Aplausos 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 ehm e nel lavoro il quadretto della melanzia che quadretto , é um gato de dor , muito bom, cara de bruxo ! , e é um gato de dor , quando vai? Ahhhh! sim rir se torna não se torna se torna e não não que não OUJOU! OUJOU! OUJOU!